Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, aqui é o Farangos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente É sobre as configurações galera do OBS Studio para placas AMD e processador AMD, placas Radeon e processador AMD mesmo, enfim Esse vídeo vai ser bem simples aqui, o que acontece? Nas configurações do OBS Studio deu vários problemas, então assim, vocês vão vir nas opções aqui de configurações Do OBS Studio, vão vir aqui em saída, vão colocar aqui o encoder H264 AMD Advanced Media Framework Vou colocar a saída aqui para Full HD, só que lá na parte de vídeo, vocês vão colocar a resolução base da tela em 1280x720 Resolução da escala de saída 1920x1080, o filtro de redução Lankison, escala nítido 32 e o FPS comum em 60 Isso vocês vão fazer no vídeo Ainda em saída aqui, o pré-ajuste vocês vão deixar para YouTube Vão deixar o pré-ajuste para velocidade, ou aqui no pré-ajuste de qualidade e velocidade E aqui na taxa de bits, vocês vão deixar em 10.000, tá? Essas outras opções aqui, elas podem ser mostradas, aqui também vai vir assim para você no básico, né? Vocês não mexem mais em nada É que aqui eu deixei no mestre, mas aqui embaixo vocês não vão mexer mais em nada Já é do básico funcionar Aí na parte de gravação, vocês vão utilizar o formato de MP4 O encoder, vocês vão utilizar a codificação de transmissão mesmo, tá? E na parte aqui de avançado, quando vocês quiserem gravar, vocês vão mudar o nome do vídeo aqui, ó Para vídeo, entendeu? E vão dar um aplicar, beleza? Então, assim, é muito simples, é bem fácil E o teu vídeo, quando você deixar pronto, ele não vai ficar travando nas placas Radians e nas placas AMD Ela não trava, então, tipo, ficou bem liso, bem tranquilo e a qualidade ainda ficou boa Se vocês mudarem aqui para equilibrado ou para qualidade e o pré-ajuste deixar YouTube O vídeo de vocês, tanto na live stream quanto localmente, vai travar E lá embaixo vocês podem ver que a CPU está gastando só 8% Então, tipo, cara, não está gastando praticamente nada de desempenho aqui, ó Do processador e nem da placa de vídeo Então, tipo, está muito tranquilo Não perde FPS com esse tipo de configuração na rádio, na AMD Ele funciona à sua veira, muito tranquilo É óbvio que você tem que estar com o Visual Studio C++ Que é aquele plugin que tem do Windows, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, instalado, tá? Deixa eu ver Eu instalei ontem, esse daqui é o Microsoft Visual C++ 2013 X64 Que é o Visual Studio, né? Para quem conhece, esse plugin vocês precisam ter Eu também tenho outro plugin aqui, que é o 2017, 2015 Esses são os plugins super chatos que você tem que deixar instalado aí Porque senão o OBS Studio, ele dá alguns problemas, tá? Infelizmente Como o computador da Debi aqui, ele é um computador mais velhinho Então, algumas USBs não funcionam para a câmera Se eu starto um vídeo aqui com todas as USBs preenchidas, não funciona Então, tipo, a máquina dela tem 6 USBs, eu estou usando 5 Daí funcionou a webcam Ou tira uma USB, a webcam volta a funcionar E depois eu coloco a USB, daí a USB funciona e a webcam não para de funcionar nunca Mas as configurações, galera, que eu quero deixar bem específicas São essas daqui Porque você precisa vir aqui no vídeo e diminuir a resolução base da tela Porque se você deixar Full HD aqui, o teu vídeo vai acabar travando, tá? E como a resolução base da tela está menor que a resolução de saída Pode ser que você simplesmente dê algum tipo de problema na hora que você fizer as cenas aqui Por exemplo, se eu for adicionar uma nova saída de captura de tela Vou colocar uma tela 2 aqui, ó Estão vendo que ela já ficou maior, ó, a escala Como ela ficou maior por conta da tela de resolução ser diferente Você tem que vir aqui com o Ctrl F e diminuir, entendeu? Porque o meu monitor e o computador da Debb, ele é Full HD Então se dá um Ctrl F, vai estar esse círculo vermelho aqui e pronto É bem simples, para tirar o círculo vermelho e não bugar Você vem aqui no cadeadinho e já era Como eu não preciso de outra, né? Ou seja, tudo que eu coloco aqui para capturar Sei lá, eu quero capturar aqui, ó, a tela Vamos capturar aqui uma janela Eu quero capturar uma janela, só que eu vou exerir a janela, sei lá O que eu tenho aqui? O Chrome aqui? Provavelmente Nossa, o Chrome não dá para capturar Pera aí Olha o Chrome, aparelho Bom, enfim O Chrome não dá para capturar Então a gente só remove a captura de janela O Firefox, acho que dá para capturar Não, deixa eu ver Captura de tela, saída do jogo, ué Era para ser aqui assim Mas Não está dando certo Ah, agora apareceu, ó, beleza Aí está o Chrome Né? Só que de novo, ó Está super gigante O que eu faço? Já dou um Ctrl F Então já se ajusta, beleza? Vou remover só aqui, porque, né? Não preciso dessa captura de janela Vou dar um remover, beleza? Aí eu volto para a tela aqui Que tem a formação assim Se eu sobrepor aqui, ó Captura e colocar em cima A webcam é só Então tem que ser, né? Sempre nisso Mas isso é configuração do OBS Isso é outra coisa Então, é isso pessoal Curta, compartilha esse videozinho aí Que eu fiz Você vai mexer só em saída Em vídeo E nas opções aqui de avançado Para trocar o nome, né? E é só isso daqui que vocês vão configurar Tá bom? Porque às vezes você pode ter um monitor De resolução de 2K Você tem que deixar aqui A resolução base da tela Que é o OBS Menor Senão o teu vídeo vai ficar travando Ah, Gudo, mas eu fiz o teste aqui E tá rodando liso Tá bom, então beleza Mas o importante É vocês deixarem Pre-ajuste de saída Aqui para YouTube Qualidade em velocidade E aqui a taxa de bits Deixar aqui no que vier Porque daí você faz o teste Eu deixei em 10 mil Porque eu uso gravação local No computador Às vezes se você coloca aqui 10 mil Você vai tentar transmitir Para o teu Para o teu canal E vai começar A dar um blur E vai começar a dar lag Então Você tá jogando de boa Mas a transmissão Para o teu canal do YouTube Ela vai estar congelando E vai estar travando Então você tem que vir na taxa de bits E deixar ali 3.500 2.500 Ou até mil Então daí Quando você tem rádio E tem AMD De placa de vídeo De processador Ah, mas eu tenho Intel de processador E eu uso Uma placa de vídeo Da AMD Usa o codec Da AMD Que tá aqui Que é da placa de vídeo Beleza E aqui você dê E sua internet É 10 megas É 5 megas Aí você vai ter que colocar Aqui 900 Vai ter que colocar aqui 200 na taxa de bits Você só vai alterar A taxa de bits E vai tentar Achar uma que seja Compatível com a sua internet Como a gente tem Fibra de 75 megas E ela transmite alto Então eu deixo aqui 10 mil Não precisa mais Do que isso A dev Ela tá dançando Aqui ela chegou Toda feliz e alegre Mas é só explicar Pra vocês Que aqui você pode Colocar mil Entendeu Vocês podem colocar mil Aqui na taxa de bits Só que A transferência vai ficar Tipo Pra internet Mais ruim Você pode trabalhar Com 850 Se você tem 10 megas Agora se você tem 5 megas De internet De ADSL Sinto muito Mas não dá pra fazer Live stream com isso O limite Hoje Aceitável É pelo menos 15 megas De uma ADSL Boa Aí você consegue Colocar aqui Pelo menos 950 Isso e com 15 megas De internet Ah mas eu tenho 5 megas Eu faço a 250 Bits De alvo Aqui de taxa de bits E funciona Cara parabéns Mas quem tá vendo Tua live stream Vai tá vendo Toda borrada Eu sinto muito Entendeu Hoje Pra você fazer Uma live stream Boa O mínimo Aí cara É 35 megas Entendeu Não sei quem compra Hoje 10 megas Da internet Mas enfim Isso é pra quem Tá querendo fazer Live stream Foi assim que eu Consortei aqui Vindo no pré ajuste E descendo a qualidade Como velocidade Então vocês entenderam Vocês podem setar Alta qualidade Deixe no pré ajuste De qualidade Velocidade E não mexe mais Em nada Aqui Tá vendo Aqui ó Deixa dessa maneira Ou Deixa aqui Em youtube Velocidade E a taxa de bits Você aumenta Claro Eu aumentei Porque de novo Eu tenho Pra gravação Você pode deixar Em 10 mil Mas como você vai Fazer live stream Por que eu falo gravação Porque aqui você vai usar O formato mp4 E o encoder O mesmo Do codificador de transmissão Que é esse daqui Aqui na saída Sempre deixa em full hd Ah mas eu quero gravar Em 720p Que é só em hd Pode ser Aí faço uns testes Mas a única coisa Que você tem que testar É ficar mudando Essas opções Aqui e ficar testando Beleza Só pra ter prova Tá aqui dois vídeos Feito com Esse vídeo aqui Foi feito com A qualidade É Do Alta E velocidade E vocês veem que ele dá Ainda uma oscilação Ele dá umas travadinhas Como qualidade Agora Aqui tem um vídeo Que foi feito em alta qualidade E Marcado ali O velocidade E vocês veem que tá fluido Entendeu Aqui é o alta qualidade Velocidade Né Ó Cara Tá muito fluido E esse vídeo Que eu tô gravando aqui Ele está No último Que é Youtube Velocidade Olha só Youtube Velocidade E 10 mil bits Cara Tá muito Limpo Eu acabei de fazer uma live No canal da Deb De teste E também ela falou Que tava muito fluido Mas eu vou Confirmar lá Se a live realmente ficou boa E tudo mais Beleza Então é isso Tá aí provando Como é que Eu consegui fazer Caso você for de Curitiba Não consiga fazer Queira E deseje Contratar aí Meus Serviços Entre em contato Se você for de Curitiba A gente acerta Um valor aí Eu vou aí Fazer um Uma consultoria Pra consertar O teu OBS Ali na tua Na tua máquina E tudo mais Já vou falando aqui A princípio vai Ter que ser sábado de manhã Porque demora Né Depende muito do teu computador Que nem o da Deb Aqui que aconteceu Era problema Numa USB Que tinha que tirar E etc Às vezes Você não tem Placa de vídeo Então isso é uma coisa Bem importante Só pra finalizar o vídeo Você tem que ter processador Ah eu tenho um i3 E eu tenho Uma placa de vídeo Uma GTX 750 Cara Vai dar gargalo Vai sofrer Ah eu tenho Uma Intel Graphics 5400 Cara vai dar gargalo Vai sofrer Ah mas Gudu Eu tenho um i5 E eu tenho uma GTX 1070 Aí beleza Ah eu tenho uma 1060 Tenho uma 1053 Eu quero fazer live Quero gravar vídeo Com uma 1050 Ti Daí a gente Começa a ter problema Tudo que for básico Assim i3 E placa de vídeo De entrada É muito mais problemático Pra você configurar Ah mas eu tenho Uma GTX 950 Ti Ou a 950 Ti Beleza É uma placa robusta Mas se você pega Uma placa de vídeo Uma 350 Ti Ou uma GTX 630M Eu já consegui fazer Live stream Por notebook Só que gente É muito Muito limitado É uma característica Então se você tiver Então se você tiver um computador Muito básico É muito mais difícil Você conseguir fazer Não é impossível Eu tenho lá Um Diogo Um salve aí pro Diogo Que ele tem um Samsung A300 Que ele tem um i3 E a placa de vídeo dele É uma Intel Graphics E ele consegue gravar vídeo Já live stream Fica borrada Infelizmente Mas ele consegue gravar Com o Camtasia Não com o OBS Porque o OBS Ele é muito chato Nessa questão do codec Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem O vídeo aí Se você ainda fez Todas essas configurações E não funcionou Cara Vai tentando só modificar Entre velocidade Ali e tal E diminuindo a questão Dos bits ali Para vocês Mas a princípio é isso No resto Aqui você não mexe em nada Deixa a prioridade normal Deixa aqui o dispositivo padrão Não mexe mais em nada Que pode vir A dar problema Beleza Consultorias e tudo mais Entre em contato comigo A gente acerta um valor Faz um orçamento Me sigam lá no Instagram Gudo Oficial Me sigam lá no facebook.com Barra Gudo Oficial também E fui